Um homem ficou ferido depois de perder o controle da direção de um veículo e cair em uma ribanceira e bater o carro em uma árvore. Após o acidente, o veículo ficou destruído por conta de um incêndio. E é o Miguel Brás que chega com detalhes pra gente. É, Miguel, tá falando que o homem ficou só ferido aí, mas se a gente ver, o veículo pegou até fogo, meu amigo. Boa tarde pra você. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Uma abençoada semana pra todos nós. Olha só, vou contar essa história direitinho, viu? Este acidente, este caso, foi na BR-259, na cidade de Galileia. O condutor contou para a polícia militar rodoviária que seguia sentido a cidade de Conselheiro Pena. Porém, em uma curva, ele foi surpreendido por outro motorista que invadiu a contramão. Então, para evitar uma batida, o homem jogou o carro para o lado direito da pista. Mas, ao tentar contornar, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou a pista, caiu neste barranco que a gente vê aí nas imagens e o carro bateu contra uma árvore. O motorista conseguiu sair e, assim que ele saiu do carro, o veículo pegou fogo e ficou todo destruído, como a gente vê aí nas imagens. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital aqui de Governador Valadares com alguns ferimentos leves, algumas escoriações ou arranhões e também reclamando de algumas dores. Até então, ele permanecia em observação. Por pouco, a gente não poderia estar falando de uma tragédia, de uma vida perdida no trânsito. Mas, graças a Deus, ele conseguiu sair a tempo e, como a gente vê aí nas imagens, o carro pegou fogo e as chamas foram apagadas pelos militares do Corpo de Bombeiros. Nico? Perigo, né, Miguel? Se a pessoa não conseguisse desprender do cinto de segurança, né? Ou se tomar uma pancada na cabeça ali e perder o sentido, né? É um perigo. Esse aí teve uma nova data de nascimento, né? Que ele se recupera o quanto antes. Obrigado, viu, Miguel? Excelente semana de trabalho pra gente. Com a bênção de Deus sobre nós, meu amigo.